Eu vou conversar aqui com o treinador Cláudio do Mancambira. Fala um pouco aí dos gols da partida e dos pênaltis, Cláudio. Esse campeonato foi especial pra gente, cara. O time Mancambira ficou pra história. É um time que não tem... a gente não investe. Todos os nossos jogadores vêm jogar porque... Vêm pelo coração, pela vontade de jogar. Fez o primeiro... o jogo de abertura lá, um grande jogo. Esse de hoje sem comentário, cara. 3x3. Nós perdemos, mas foi um grande jogo. E quanto a esse grupo, só tenho que agradecer. O goleiro do Mancambira defendeu o pênaltis no primeiro... Defendeu no jogo. E também aquela jogada que o Mancambira foi e jogou, que o goleiro do Lagoa dos Bois, Everaldo, defendeu pra cima. Nós tivemos chance de passar na frente. Tivemos chance de virar esse jogo novamente. Tá? Mas... Eu tô emocionado pra mim isso aqui. Esse ano foi especial. Foi... É... Pela primeira vez o Mancambira chega na... Pela primeira vez o Mancambira chega na final. Chega na final. O jogo de... O jogo de ir pra ficar pra história. É... E Delvan fez o primeiro gol. O Delvan fez o primeiro gol. Eles empataram, passaram na frente. Nós reagimos. Empatamos. Passamos na frente novamente. Eles acharam outro gol novamente. E acabou o jogo terminando. Pois... É, Claudio. É... Vice-campeão, mas valeu aí. E... A gente... Pela nossa... Pela nossa estrutura, cara. A gente... O nosso grupo sente campeão já. Entendeu? Esse grupo esse ano foi unido. Esse ano foi... Foi diferente. Sabe? Diferente dos outros anos. Então, é... Só tem que agradecer a todos eles. Agradecer a torcida que apareceu em mano. É... E tem muita torcida. Tem gente que veio pra torcer. Que veio pra gente. Então, é... Entendeu? E se preparar pro próximo ano. Próximo ano, se Deus quiser, a gente vem mais forte. Fazer mais um jogo bonito. Fazer mais história nesse campeonato de Akamama. É, Claudio. Obrigado aí, cara. E parabéns. Obrigado, parceiro. Valeu.